Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br A sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000, portanto estamos há 23 anos na internet Sou também autor de mais de 70 livros na área de informática Aqui é mais um vídeo dessa série de programação VBA no Excel para iniciantes Neste endereço aqui você acessa diretamente a playlist com todas as aulas que já foram publicadas aqui no YouTube Lembrando sempre que todas estas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em VBA no Excel A nossa conhecida e famosa Universidade do VBA Se quiser todas as informações sobre a Universidade do VBA é só acessar este endereço aqui Tem a lista de todo o conteúdo que já tem, tem novas aulas todas as semanas, tudo bem detalhado neste endereço No final do vídeo eu vou passar mais algumas informações para você sobre a nossa Universidade do VBA no Excel Vamos a mais uma lição então, um excelente estudo a todos Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de macros e programação VBA no Excel Estudamos uma série de lições, 5 lições anteriores sobre macros Chegamos agora na sexta lição onde vamos tratar de configurações de segurança disponíveis para macro Vamos ver um exemplo prático lá no Excel como acessar essas configurações de segurança E depois uma descrição detalhada das opções disponíveis De forma que eu já descrevi para vocês anteriormente, uma macro nada mais é do que o que? Uma sequência de comandos em VBA Em uma das lições anteriores eu até mostrei para vocês como acessar lá o código VBA de uma macro Existem literalmente milhares de comandos VBA que partem de uma macro Desde simples formatações, que foi as macros que nós vimos, até comando VBA para enviar e-mail, formatar um HD, apagar arquivos, enfim Existem comandos VBA bem poderosos E se alguém fizer um vírus que consiga executar comandos VBA sem o teu conhecimento ou sem a tua autorização Ela pode fazer uma bagunça bem grande no teu computador até a ponto de inutilizar o teu Windows Então por isso que tem que ter essas configurações de segurança Para que você só execute macros a partir de fontes que você conhece Que você tem certeza que não tem nenhum problema de vírus Como toda linguagem de programação, o VBA pode ser utilizado por criminosos para a criação de vírus Spywares e outras pragas virtuais É por isso que existem configurações de segurança relacionadas com o uso de macros Para que? Para minimizar os riscos de que você venha a executar sem saber uma macro que possa instalar um vírus ou um trojã em seu computador Isso é muito comum com arquivos que você baixa da internet Às vezes você está pesquisando lá planilha para controle de horas trabalhadas Aí você vai para o Google, pesquisa Ah, tem uma planilha legal aqui e você não conhece a fonte Não conhece o site de onde está baixando Os criminosos virtuais trabalham nesse nível Eles vêem lá no Google o que as pessoas estão pesquisando Pesquisando, preparam uma planilha Às vezes até profissional, bem formatada, tudo direitinho E embute na planilha uma ou mais macros com comandos para instalar vírus E outras pragas virtuais em seu computador Então tem que conhecer realmente de onde você está baixando Tem que conhecer as configurações de segurança que eu vou mostrar para vocês nesta aula E indispensável ter um bom antivírus e ter o antivírus sempre atualizado E um bom anti-spyware sempre atualizado Obviamente que nada substitui o uso de um bom programa antivírus sempre atualizado E também de um bom programa anti-spyware As configurações da macro são um item a mais de segurança A reforçar a segurança do seu computador contra o ataque dos criminosos virtuais Eu sempre falo nos meus cursos de segurança, de servidores, de redes Que a segurança é como uma corrente Ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco De nada adianta você ter antivírus, ter não sei o que, não sei o que Se por exemplo com macros você é descuidado Ou de nada adianta você ser cuidadoso com macros Você ter um anti-spyware instalado e atualizado E ser descuidado com antivírus Entende? Se um dos itens que compõem as suas defesas de segurança Estiver descuidado A sua segurança está fraca Não importa o quão forte os outros itens estejam Então nesta lição nós vamos ver como acessar as configurações de macros Configurações de segurança de macros No Excel 2010 E uma descrição das opções disponíveis Com o Excel 2010 você pode alterar as configurações de segurança Para controlar como vão ser executadas as macros E em que circunstância quando você abre uma pasta de trabalho Que tem macro dentro dela Por exemplo, podemos configurar o Excel 2010 de tal forma Que somente permitir a execução de macros Digitalmente assinadas por um desenvolvedor confiável Esse é só macro que foi assinada com certificado digital E o certificado válido, reconhecido, tudo bonitinho Vamos a um exemplo prático onde mostrarei como alterar as configurações de segurança de macros Ao mesmo tempo em que descreverei cada uma das opções disponíveis Essas configurações são individuais em cada planilha que você vai trabalhar Vamos lá então para o Excel Ver como acessar essas configurações de segurança E depois vamos fazer uma descrição dessas configurações Vamos lá Estou aqui no Excel Peguei uma planilha em branco Poderia ser outra planilha Como acessar as configurações de segurança de macro Você vem aqui na guia arquivo Clica aqui em opções Dentro dessas opções aqui Tem essa última do lado esquerdo Que é a central de confiabilidade Aqui você pode configurar uma série de opções de segurança No nosso caso o que interessa é aqui Configurações da central de confiabilidade Clique por gentileza então nesse botão E aqui do lado esquerdo Vocês veem configurações de macro Tem várias outras configurações Que não vem ao caso agora Não é um curso sobre segurança no Excel Então sobre macros Clica aqui em configurações de macro Nós temos essas quatro opções aqui Vamos descrever em detalhes essas quatro opções E ver qual que é a indicada Que eu recomendo vocês utilizarem Vou lá então para o meu documento Onde tem essa descrição A primeira opção Desabilitar todas as macros sem notificação Essa opção é indicada para planilhas recebidas via internet Via e-mail e de fontes desconhecidas Então se você trabalha muito com planilhas Que você baixa na internet Ou recebe via e-mail Marca essa opção E ele não vai executar nenhuma macro Aí você aplica um antivírus Examina a planilha com antivírus Se tiver tudo ok Você vai lá e altera Para poder executar Mas por padrão ele desabilita as macros E nem avisa você Até que você não tenha certeza De que seja uma planilha confiável Sem vírus de macros Ou seja Até que você não tenha analisado ela Com seu antivírus Você deve usar essa opção Com esta opção Todas as macros nos documentos E todos os alertas de segurança Homemax serão desabilitados O Excel simplesmente não executa as macros E não fica emitindo nenhum sinal Se houver documentos contendo macros Não assinadas Nas quais você não confia Será possível colocar esses documentos Em um local confiável Os documentos em locais confiáveis Podem ser executados Sem serem verificados Pelo sistema de segurança Da central de confiabilidade O que é um local confiável É uma pasta no HD Ou em um compartilhamento de rede Que você informou ao Excel Como sendo um local confiável Por exemplo A pasta documentos Qualquer arquivo incluído Que ou seja Que esteja gravado Dentro de um local confiável Poderá ser aberto Sem ser verificado Pelo recurso de segurança Da central da confiabilidade Para mais detalhes Sobre como definir Uma ou mais pastas Como local confiável Consulte este livro Aqui Aprenda com Júlio Batiste Excel 2010 Através de exemplos práticos Este é um livro De Excel básico E este recurso De como definir Uma pasta Como local confiável É lá do Excel básico Basicamente Revisando para vocês A primeira vez Que vocês abrem uma pasta De um determinado Uma planilha Que está em uma pasta Que nunca foi utilizada Antes O Excel avisa Diz Essa pasta não é um local confiável Você nunca usou antes Quer tornar um lugar confiável Aí você clica em sim E torna aquela pasta confiável Claro que você só vai tornar A pasta confiável Pastas que você trabalha Que você conhece Segunda opção Que tem aqui É desabilitar Todas as macros Com notificação A primeira opção Era sem notificação Essa segunda É com notificação Esta é a configuração Que vem marcada Por padrão Ele desabilita As macros Mas manda um aviso Para você Diz Ó Esse documento Tem macros Foi desabilitado E aí dá um botão Perguntando se você quer Habilitar as macros Habilitar o conteúdo ativo Que ele chama Aí se você sabe Da origem da planilha Já verificou ela Com antivírus Você pode clicar E habilitar Utiliza esta opção Para fazer com que As macros Sejam desabilitadas Mas se você quiser Receber alertas De segurança Quando existem Macros presentes Na pasta de trabalho Que você está abrindo Dessa maneira Você vai poder escolher Se quer ou não Habilitar as macros Em cada caso A terceira opção É Desabilitar Todas as macros Exceto as digitalmente Assinadas Essa configuração Equivale a opção Desabilitar Todas as macros Com notificação Exceto pelo fato De que se a macro For digitalmente assinada Com um certificado digital E o certificado digital For reconhecido Confiável Ela poderá Ser executada Caso você Confie nesse editor Se é um editor Se é um certificado digital Que você nunca Usou antes Ele vai exibir Uma janela Dizendo Certificado digital Da empresa tal Do desenvolvedor tal Perguntando Se você confia Ou não Nessa empresa Através do certificado digital Dela Se você não tiver Confiado nesse editor Receberá uma notificação Então Se tem uma macro De um editor No qual você não confia Ele vai Abrir uma janelinha Apertando Tem uma macro Que é da empresa tal Ou do editor tal Do certificado digital tal Você confia sim ou não Se você confiar Ele vai executar a macro Se você Se é que não Ele não vai executar a macro Dessa forma É possível optar Por habilitar Essas macros assinadas Ou por confiar no editor Todas as macros Que não forem assinadas Se essa opção Estiver habilitada Serão desabilitadas Sem notificação Então aqui Já é um ambiente Bem mais seguro Onde você Quer desabilitar Toda e qualquer macro Exceto as que são Digitalmente assinadas E ainda assim As que tem Uma assinatura digital Um certificado digital Ele vai mostrar Para você O nome da empresa Dos dados Do certificado Perguntando se você Confia ou não Habilitar todas as macros Não recomendada Códigos possivelmente Perigosos Podem ser executados Essa opção aqui Ele simplesmente Permite que toda E qualquer macro Seja executada Independentemente E não dá aviso nenhum Essa opção Permite a execução De todas as macros O uso dessa configuração Torna seu computador Vulnerável a códigos Potencialmente maliciosos E não é Recomendada Dá Esta configuração Não é recomendada A não ser que você Tenha um ambiente Extremamente seguro Onde só trabalhe Com planilhas De uso interno Onde não tem Acesso a planilhas Na internet Aí você poderia Marcar essa opção Para ele não ficar Avisando a todo momento Quando você vai Executar a macros E nessa janela Nós temos uma Quinta opção Que é aqui Confiar no acesso Ao modelo de objetos Do projeto do VBA Isso aqui é uma coisa Que tem mais A ver com Programação VBA E nós vamos ver Em mais detalhes Mais adiante Essa configuração Serve para desenvolvedores Para programadores E é usada Para bloquear Deliberadamente De propósito Ou para permitir O acesso Via programação VBA Ao modelo de objetos Do VBA A partir de qualquer Cliente de automação Nós vamos ver Vai ter uma lição Só sobre o modelo De objetos do VBA Mas sem o uso Do modelo de objetos Do VBA O VBA fica reduzido A quase nada Então na maioria Das vezes Essa opção aqui Vai estar marcada Para que você possa usar O modelo de objetos Do VBA Ok? Não se preocupe Com isso agora Porque nós vamos Aprender mais adiante Sobre o modelo De objetos Do VBA Para o nosso exemplo Vamos manter Marcada a opção Padrão Desabilitar todas as macros Com notificação Então quando Ele abrir uma planilha Que tem uma pasta de trabalho Que tem macros Você vai apertar Você quer Executar as macros Nessa fase de trabalho Você pode optar Sim ou não Se for um documento Que você já verificou Com antivírus Ou de uma fonte Confiável Você habilita Se é um documento Que você ainda não Verificou Ou não é De uma fonte conhecida Você não habilita As macros Beleza pessoal Sobre o recurso De macros Era isso Não tem muito O que inventar Sobre macros Macros basicamente É automatizar Uma sequência De comandos Que você faz Com o teclado Ou com o mouse No Excel E o próprio O Excel Gera uma sequência De comandos Em programação VBA Para repetir Aquelas etapas Sempre que você Executar a macro A partir da próxima lição É que eu digo Que a brincadeira Começa a ficar bonita Porque aí nós vamos Começar a estudar A linguagem de programação Que vem no Excel Que é o VBA E até o final do curso Vamos ficar estudando VBA Legal? Agradeço por terem Me acompanhado até aqui Espero que esta lição Tenha trazido Informações úteis Para vocês E até a nossa próxima lição Onde vamos começar O estudo Da linguagem de programação VBA Valeu Muito bem Agradeço vocês Por terem assistido O vídeo até o final Espero que ele possa Ter sido útil Ensinado coisas novas Sobre VBA no Excel Lembrando sempre Que lá no site Você encontra Muito conteúdo gratuito E também Nossa loja virtual De livros Cursos online Ebooks E videoaulas Estamos na web Desde maio de 2000 Há mais de 23 anos Sempre Descomplicando a informática Como eu prometi No início do vídeo Falar para vocês Um pouco mais Sobre a nossa Universidade do VBA É um caminho Muito comum Para milhares De usuários Aprender a usar o Excel E ir avançando Aprender fórmulas Avançadas E querer resolver Tudo com fórmulas E funções Eu já vi Clientes Alunos Que ficaram semanas Tentando resolver Um problema Só com fórmulas E funções Alguns até conseguiram Só que a planilha Ficou extremamente lenta Impossível de utilizar E outros não conseguiram E desistiram Por que? Porque chega um momento Que você atinge o limite Do que é possível De ser feito Com fórmulas E funções Esse é o momento Em que obrigatoriamente Você tem que aprender Programação VBA Ou tem que desistir Do Excel Sem programação VBA Você fica muito limitado Em relação a tudo Que é possível De ser feito Com o Excel Eu uso esse slogan Aqui desde que eu lancei A universidade do VBA Nunca mais passe raiva Com o Excel Por que? Porque é frustrante Porque nos dá raiva Você tem um problema Para resolver E não conseguir Ou se conseguir Fica uma fórmula gigantesca Que deixa a planilha Toda lenta Impossível de ser utilizada Para isso que existe o VBA A programação VBA No Excel E nesse endereço Que vai aparecer aqui E nos próximos slides Vocês tem todos os detalhes Muita informação Bem detalhada Sobre a nossa Universidade do VBA No Excel Quantas vezes Você está criando Uma planilha E tranca Trancou Tenta uma fórmula Tenta uma função Tenta outra Uma combinação De fórmulas De funções Vai para o Youtube Pesquisa E nada Aí se frustra Passa raiva Porque não consegue Concluir o teu trabalho Você consegue lembrar Quantas vezes Isso já aconteceu E qual é a solução Para isso A solução Para isso É a programação VBA É o próximo nível Dentro do Excel Excel básico Excel intermediário Excel avançado Excel avançado Vai até Fórmulas e funções Aí quando se trata De macros E programação VBA Já é um outro nível Dentro do Excel E essa ferramenta Ela permite Que você resolva Aqueles problemas Que você trancou E não conseguiu Resolver Usando apenas Fórmulas E funções Tá Então Para que você Não passe mais raiva Para que você Vá para o próximo nível Com o Excel Nós criamos A nossa Universidade do VBA Se você não Domina o VBA Você não está usando Nem 5% Do que é possível Fazer com o Excel Você vai ver Que depois de Dominar o VBA Como as coisas Se tornam Mais fáceis Dentro do Excel O VBA É a chave É o segredo Para usar o Excel Realmente de maneira Profissional E na nossa Universidade do VBA Você vai Do não sei nada Não tenho ideia Do que é o VBA Até a criação De dezenas De sistemas Completos No momento Que eu estou gravando Esse vídeo Já tem mais De 25 Sistemas Completos Passo a passo Que você aprende A criar lá dentro Da Universidade do VBA Controle de estoque Cadastro de clientes Controle de gastos Com cartão Integração Com sites Da web É uma infinidade Nesse endereço Que eu estou sempre Deixando aqui no rodapé Tem tudo bem detalhado E um detalhe Toda semana Sem exceção Eu adiciono Novas aulas Dentro da Universidade do VBA Você vai ver Nesse endereço Repito Tem todas as informações Tem opções De assinatura anual Por dois anos Ou vitalícia Na assinatura Vitalícia Você ganha um bônus Espetacular Que é a Universidade do ATS Então Não perca mais tempo Acesse esse endereço Aqui Conheça Tudo que a Universidade do VBA Tem para oferecer E qualquer dúvida Nesse endereço Tem inclusive Todos os meus contatos E-mail Telefone WhatsApp Tudo bem detalhado Tá bom? Mais uma vez Agradeço Por ter assistido O vídeo Até o final Espero que as informações Que eu repassei Possam ter sido úteis Lembrando sempre Que esses vídeos São aulas de demonstração Da nossa Universidade do VBA E nesse endereço Tem todos os detalhes Valeu!